E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Estou trazendo mais aquele videozão para nosso canalzão Isso aí, meu irmão Eu sou o Ricão, quase esqueci o meu paisão Galerinha, hoje a gente tem magiosas na Itália Com um carrinho de fórmula Galera, a gente tentou colocar aí um topzera Com uns quatrocentos e meio topzera Galerinha, a gente está usando bastante DRs Aí como vocês podem ver, aí é fórmula 1 Mas na verdade seria super fórmula Aí não é fórmula 1 não, é super fórmula Aí galerinha, a gente está correndo aí com super suave Desgaste de gasolina zero Eu coloquei ali galera, eu dei Eu coloquei várias camis ao mesmo tempo Para vocês conseguirem ver as marchas e a velocidade Galera Aí, não galera, a gente está no Granada de Sport Provavelmente vai estar correndo uns três controles de tração Por causa que esse carro corre, ele joga demais galerinha Aí colocamos cinco voltinhas Como vocês podem ver lá em cima, Lago Magiazzi Mas isso é na Itália porque Preste atenção, as cores As cores da bandeira da Itália são Verde, branca e vermelha Aí eu vou... O editor, coloca aí a bandeira da Itália É... então galerinha Narrador, vai comigo então Fui! E aí galera Vocês estão de boa? Eu estou de boa Seguinte galera Nós fizemos aí uma corrida É... bem atípica Né? Do... do nosso... é... casual aí né? É... essa corrida aí que É uma corrida bem desafiadora É... a gente tem que estar bem treinado Para fazer essa corrida E não foi o meu caso, tá? Eu peguei e fui a luta Tá? Dei a cara para bater Como sempre Raiz Controle E... nada de treinamento Certo? Então galera É... vocês vão ver aí o desenvolvimento É... 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 Dos carros nessa pista Porque todos são iguais Todos tem a mesma potência O que muda aí alguns parâmetros técnicos De um para outro Mas nada assim É... com grandes destaques Certo? Então galera É... É... eu tentei aí Correr no limite, tá? Porque... Cinco voltas Para ganhar uma... Uma corrida dessa Largando em vigésimo É um pequeno desafio, né? E... É... Os caras da frente aí Eles mandam... Mandam bem, tá? Os caras aí... É... Não são fracos Então a gente teve que... É... É... Correr muito bem E buscar... É... 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 Não ter erros Porque os erros são... Penalizações... Cruéis... É... 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 Galera, essa... Essa corrida aí não foi fácil, tá? Não foi fácil... Não foi fácil... Porque eu não... Na... 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 Antigamente... Algum tempo atrás... Assim... Algumas décadas... Eu jogava muito bem em Fórmula 1... Tá? Mas no Gran Turismo... Por ele ser um simulador muito real... É... É... A corrida aí é um pouco diferente... Tá? Mas... A gente... Tá aí, né? A gente... Tá metendo bronca aí, né? Já estamos na terceira volta... Em décimo... Então já... Dá pra entender que vai ser uma corrida difícil... Certo? Porque... Já... Terceira volta... Décima posição... Né? Já... Vocês percebem que não vai ser fácil... Né? É... É... Galera, nós... Nós mudamos um pouquinho, tá? Porque nós não... O Henrique tava tentando fazer uma edição aí... Bem diferente... Ia ser algo bem bacana... É... Se desse... Se desse certo... É... É... Tinha tudo pra dar... Mas aí... Como a gente não é... 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 Como a gente não tem a Plus... Tá? A gente morreu na... Na vontade de fazer direto pela... Pelo Playstation... Tá? É... É... Então... O nosso... O nosso canal... Tipo... Ele não... Nós não vamos abrir um novo canal... Nós temos o... O nosso canal aí... Vai continuar aí... E... Nós também não pretendemos ser Plus não... Não... Não vamos pagar nada pra ninguém... Tá? Já compramos os jogos... O... O jogo... Já compramos o... O... O console... E... 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 Não vamos pagar pra jogar... Porque isso é um absurdo... Tá? Isso é... Totalmente antiético... Da parte da... 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 Da PSN... Por quê? Bota uma função no videogame... E aí... O cidadão tem que pagar... É... Pra ter um serviço especial... Por quê? Se você já comprou... Mas tudo bem... Né? É... Essa é uma questão aí... Que... Da Sony aí... Que a gente... Não concorda... E não tem o que mudar... Né? Mas foi... Foi totalmente antiético... Com certeza foi antiético... Então... A Sony deixou... Muito... A desejar... Nesse quesito... O Henrique batalhou... Estudou... Ele já tá uns 3... 4 dias... Estudando isso... E aí... Ele foi barrados no baile... Na hora de... De... Fez a edição... Tudo... E aí... Na hora de... De... De compartilhar... Não deu certo... Porque não existe a função... De compartilhar... Se não for plus... Então... Que se exploda o mundo... A gente continua... No celular... Fazendo da mesma forma... Que... Fazíamos antes... Né meu filho? Sim... Então galera... Desde já... Deixe seu like... Né? É... Se inscreva aí... No nosso canal... Para aqueles que... Que estão chegando agora aí... Temos... Novos inscritos aí... É... Nós somos Raiz... Nosso canal é... Para apresentar aí... Grand Turismo 1... 2... 3... 4... 5... 6... Grand Turismo Esporte... Rambo Race... Vamos... Talvez... Fazer alguma coisa... Do War 4... Rage Racer... E... Entre outros... Que no futuro... Iremos... Estudar... Possibilidades... De colocar... Também... Certo? Agora... Eu vou deixar com o Ricão aí... Ah... Ricão... É... Galera... Como o pai disse... Infelizmente... A nossa conta... Não tem permissão... Eu já rodei... O mundo... O YouTube... O Google... O Facebook... E... Tudo aqui... Tipo de rede social... Para me encontrar... Galera... Eu nem encontrei solução... Então... Galera... A gente não vai postar por... Share... 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 A gente não vai conseguir postar por lá... Fiz uma edição do app... Galera... Mas... Quem tem a Plus... Consegue compartilhar... E... A baixar o volume da música... Eu... Eu... Consegui essa opção... A baixar o volume da música... Mas... Galera... Eu coloquei no fone de ouvido... Massa... Então... Eu tava... Eu precisava gritar... Para me falar... No celular... Não... É... Falar de boa... Tipo... A gente fala no dia a dia... O celular... É... Galerinha... É... Na última volta... Infelizmente... E... O pai não conseguiu... E saiu... E aí... Como vocês podem ver... É... Distância... Muito grande... Ali... O ultrapassar... Galera... Tá sendo RS... O turbo... Tá toda hora... Só que não dá... A gente tava jogando manual... Como o pai já disse... E... Infelizmente... Terminamos em... Segundo lugar... Com galerinha... Então... Já deixa o seu like... Se inscreva... E... Valeu galerinha... Fui... Abraços... TMJ... J... 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 Tchau... 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 Tchau...